Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo Seja bem-vindo a mais um vídeo, o vídeo da terça-feira, que é o vídeo de Pokémon Trading Card Game É isso aí galera, primeira coisa que eu quero dizer a vocês Mil perdões, mil desculpas, mil bocado de coisa mano, porque faz alguns dias que eu não posto vídeos E domingo cara, a gente não teve live Mestre Spider, o que está acontecendo? Você vai parar cara? Cara, não vou parar O problema é o seguinte, eu estou tendo um problema no meu PC Gamer, na minha placa de vídeo mano Que está uma dificuldade, todos os jogos que eu abro, ela picota a tela e ainda fechando o aplicativo Dando um erro na placa de vídeo e se recuperando desse erro Bom, enquanto eu não consegui consertar mano, eu tentei gravar Pixelmongol 3, não consegui Está muito complicado gente, mas vamos torcer para dar tudo certo Bom galera, e o vídeo de hoje nós vamos batalhar online, isso, nós vamos lutar online Deixa eu ver se tem algum amigo aqui pra gente, não tem ninguém online velho, quando eu vou gravar olha só Nós vamos batalhar online com alguém aqui e vamos abrir alguns buzzers E eu também acho que eu tenho uns dois baús para abrir Vamos lá galerinha, vem com o mestre Vamos lá, não é aqui não, é em coleção, é aqui mesmo gente, foi mal aí que eu estou meio bugado Vamos lá, o primeiro que nós vamos abrir é o Busters Origins Ancestrais Vamos ver o que é que tem de bom nesse danado velho, até agora, nos vídeos que eu postei Tipo, abrindo buzzers eu não tirei nada, não tive sorte mano, mas vamos lá ver o que é que dá aqui Vamos lá ver aí um Pokémon X assim, tipo Uau, nossa Bom, tem uma cartinha pra virar, mas antes eu quero ver esse aqui Que é o Larvesta Larvesta, é Larvestas é legal Ó o Vapor eu já tinha Nossa, esse Pokémon muito lixo Esse tipo de dragão aqui não mudou muito valor Vamos lá gente, vamos virar essa carta aqui pra ver o que aqui vem Ah, eu já tenho essa carta É, tem uma parecida com ela Bom, não gostei Não gostei, não gostei Vamos abrir agora o segundo Buster Que é um É... Punhos Furiosos, tá Vamos abrir o Buster Punhos Furiosos E por favor gente, torce aí pra vir sorte pra gente Ó, tem dois desses Busters Mentira mano, eu estou com um monte de Busters hoje Vai Olha, olha Mentira, veio um Pluslee Olha só, veio um Hitmon top velho Vamos ver o que é que tem de bom Troca os Pokémon por um dos Pokémons Um dos Pokémons do banco Ah mano, não é tão bom não, mas Tá, vai Se tiver estratégia dá pra ir Olha só um Pluslee Esse cara tinha um card de energia base de sua mão Se fizer isso, compro dois cards, não gostei Joga mais isso aí cara O Pokémon ativo de sua policia paralisada É... não gostei E esse ursinho aqui, o Punchham Joga quatro moedas, esse ataque causa dez de danos vezes o número de caras É... não, também não é muito bom não Olha o novo moceguinho aqui, o Noibet Eu já tinha Já tinha também o Dedene Que é... que é... não tinha não Eu já vi essa carta em algum canto Nossa, eu peguei um fóssil aqui Isso aqui é pra o Tirante Nossa, eu acho que eu tenho esse Pokémon, hein Eu acho que eu tenho, hein Tá, beleza Vamos abrir agora galera e vamos ver o que é que vem aqui de ponto Cruzem os dedos e... Olha que lindo Olha que lindo, eu já tinha já o... o Sylveon É legal, tipo fada, tá... não gostei Vamos abrir outro Punhos Furiosos Gente, pelo amor de Deus, não tô com sorte nesse negócio, mano Não, 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 não Ó, vem um novo Combustion Ó, joga moedas, sai cara, esse ataque causará 20 de danos adicionais Bom, esse Combustion, mano Ó, e tem duas ca... opa, peraí, o que que é isso? Estádio de combate, os ataques de cada Pokémon O lutador, em jogo, os seus e do oponente causam 20 de danos adicionais a um Pokémon Ex-defensor, antes da aplicação de fraqueza e resistência É... é... mais ou menos, mais ou menos Mentir Olha aí galera, o que acabou de vir finalmente Uma carta bem legal, uma carta de um Pokémon lendário Que é o Tornados Você poderá fazer um... Você poderá fazer com que seu oponente Troque o Pokémon ativo por um dos Pokémon do banco dele ou dela Se você tiver o mesmo número de cards em sua mão do que seu oponente Este ataque causará 60 de danos adicionais Ó, ó, gostei da cartinha, mano, sério Aí vem, tosse aqui, uma carta boa aí Mentira, velho Finalmente galera, um Mega Heracross, mano Nossa, Mega Heracross X, uma carta muito épica, velho Este ataque causa 180 de danos, menos 10 de danos para cada contador de dano neste Pokémon Não entendi bem Mas se bem que é uma carta épica, então tá valendo galera, tá valendo Mega Heracross X Show, conseguimos uma carta boa finalmente Agora vamos abrir uma carta, um Buster de Turbo Colisão Vai, vai, vem com o Mestre Ó, ó, ó Ó, um Psyduck Mentira, um Arcanine, mano Esse carta é uma energia ligada a este... Não gostei É, é uma carta que eu não tinha Esse lixo, que eu gosto desse lixo Estouro também não gosto Não Não Não, vamos lá, tem mais duas cartas para a gente abrir aqui, hein Bom, bom, é... É bom, é bom, esse ataque é bom O Pokémon ativo do seu oponente agora está confuso Aquele Pokémon não poderá recuar durante a próxima vez de jogada É bom Lick 3K de energia da sua pilha de descarte a este Pokémon Olha, bom, 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 gostei, gostei Eita, que Pokémon é esse? Ah, tá, é um Shiftry Ó, bem legal, bem legal, tá bom Não foi que nem o outro Mas nós tínhamos mais dois baús Para abrir, galera Vamos abrir o primeiro Vamos ver o que ganhamos Eu ganhei cinco moedas e uma carta que está brilhando Vamos abrir esta carta agora E o que é? Um Grouping Não gostei Vamos abrir o próximo baú O que é que nós vamos ganhar neste baú? Nós ganhamos mais cinco moedas E uma carta misteriosa Vamos ver que carta misteriosa é essa É um Uh, não acredito Xerneas, mano Que massa Finalmente conseguimos Algumas cartas muito boas, galera Mas nós não podíamos deixar De ter uma batalhinha hoje Então vamos lá, galera Porque o negócio vai esquentar aqui Vamos que vamos Então vamos lá, galera Vamos para a batalha Que é o que interessa agora Bom, esse carinha Ele vem com um deck De água Vamos lá Tem um deck de água Que é muito apelão, velho Sério Na moral Vai, ô caramba O cara saiu Foi lanchar Foi atender um telefone O que é que ele foi fazer? Aê Bom, vim com meu Farfetch'd Eu gosto de vir com o Farfetch'd Isso é a verdade Nossa, o cara Tá muito lento, velho Eu acho que nesse deck dele Deve ter o que? Um Gyarados Deve ter Articuno Né? Aqueles decks bem apelão De verdade Bom, pra mim foi Ele agora vai escolher Um Pokémon inicial Um Dois Dois Pokémons iniciais Ah, não O deck dele é muito mais forte Do que eu pensava Muito mais apelão Do que eu pensava E ele já vem com tudo, velho Já vem com tudo Nossa O cara tá com tudo, velho Olha só Tem a Inlugia E tem o Articuno Que eu falei, né? Tá usando agora O Dave Ball Vai trazer o Rejais Vamos lá Deixa eu ver O que é que eu vou fazer Aqui de melhor Bom, vamos tentar trazer Alguns Pokémons Pra gente batalhar aqui Na tranquilidade Beleza? Vamos trazer esses dois aqui Que é o Fufro E o Ground Bom, por que que eu trouxe O Fufro? Esse Fufro Ele é especial, cara Na moral Ele é especial Bom, eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar o meu Farfetch Levar algumas pancadas Mano Mas Vou tentar Fortalecer meu Ground Bom, ela atacou com 40 Beleza Beleza Vamos lá Ver o que que a gente pode fazer Nossa Eu quero energia Mano Ah velho Assim não vale Vamos esperar a jogada dele Agora Vamos ver o que é que ele vai fazer Parece que ele tá com o mesmo problema Que eu tô Que é energia É, não tá Nossa Ele colocou um Kyogre Olha que épico Kyogre vs Ground Bom Já foi Um Farfetch Já foi Farfetch Não sei nem o que que eu coloco agora Porque eu não tenho energia Ah vai Vai o Panseid Mas o Panseid não vai aguentar muito Aí Boa Boa Ah vem Vem energia Que eu quero energia Como ele Ele está apenas com o seu Glacium Fortalecido Cheio de energia A gente tá com uma boa chance Gente Por que? Porque eu tô na mesma situação Porém Eu sei que se eu colocar o meu Ground Eu vou conseguir vencer o Glacium Não tá com o danado que eu não consiga não Olha só Tá tirando 90 de dano 90 de dano é pesado Aí vai Vai você mesmo Aí boa Olha só o que é que vem pra gente aqui galera Vamos tentar trazer o que? Deixa eu ver se a energia especial tá aqui pra gente conseguir aumentar o nosso ataque Tá boa Vem energia e como a gente tá precisando Bom vou mandar uma energia dele lá pra os cafudó do brejo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que a gente pode fazer aqui O que a gente dá pra fazer uma jogada Não Eu posso fazer o seguinte Pode vir você Aí boa Aqui a gente fica com a opção Por que que eu fiz isso? Ele já tem uma carta ferramenta Ah mas De boa De boa Vai servir Vai servir Por que? Na medida que ele vai derrotar agora o meu Snive Eu vou usar essa minha carta Que é os companheiros de equipe Vou trazer mais duas boas cartas É pra gente nos equipar Vamos ver o que Nossa Olha o que o cara vai fazer velho Na moral Nossa Ele vai jogar muito agora Nosso senhor velho Será que a gente consegue vencer aqui galera? Vamos lá Vamos lá O que a gente vai fazer velho? Nossa Vem uma energia que eu tô precisando Pelo amor de Deus Ah não Então vem essa energia Vem o que? Vem 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 a cartinha aqui Eu poderia não Não escolher a cartinha Escolher esse bicho aqui Pra jogar uma dessas energias No lixo Bom Completa aqui Boa Põe este pokémon aqui E vamos agora atacar Com ataque de cento E Cinquenta Boa Cento e cinquenta É um bom ataque gente Vou levar uma pancadinha agora De noventa eu acho Isso Vou levar uma pancadinha de noventa Devido a essa cartinha que ele tá aqui Que é a faixa de musculosa Bom Ele Turbinou O Lângua dele Tá Turbo Lângua E ele agora tá trazendo energia E vai equipar com certeza E vai equipar com certeza O Lângua Vai tirar uma pancadinha Aí noventa Beleza Tranquilo Não vamos usar essa carta agora Então vamos logo curar o nosso groundle Vamos agir aqui no Vamos tentar ganhar esse jogo gente A verdade é essa Vamos tentar ganhar esse jogo Bom Nós derrotamos o Pokémon X dele Então nós temos direito a duas cartas Se eu perder o meu groundle Cara Sério Eu acho que eu vou me ferrar Vamos lá Eu vou começar a equipar agora o meu Forthrow Porque Ele diminui vinte de ataque E ele já pode atacar até cem E ainda ele me dá uma oportunidade Que se eu Atacar e E sair cara Na moeda Eu posso mandar Embora Nossa Ele vai se empantufar agora de energia gente Pelo amor de Deus Bom Ele tá fortalecendo aqui o O Rejais dele Acho que é assim que se fala Vai mano Vai pelo amor de Deus Vai Que eu tô Tô frenético aqui galera Nós temos uma cartinha aqui Bem guardadinha pra ele Vamos ver o que foi que ele colocou O Kegaskan Não O Kegaskan não Não errou Nossa O Kegaskan Bom Se ele tivesse equipado o Lugger Seria melhor Por quê? Porque o Lugger voa Ou seja Ele tem vantagem contra o meu Pokémon groundle Que é Tipo lutador Na verdade não é tipo lutador É tipo rocha Mas aqui ele usa energia tipo lutador É É assim É meio confuso Mas tudo bem Bom Vamos esperar agora ele jogar Acho que eu vou dormir um sono Né Cuchilar Jogou Minha vez Vamos começar a equipar Nosso Pokémon Beleza Agora vamos dar um ataque Neste pássarozinho Que foi Apesar de ter resistência Já foi Já voou Nossa Agora nós sofremos Uma pancada meio que forte Hein galera Sofremos uma pancada meio que forte Então nós precisamos Eu sei que ele tem muita energia Mas quanto menos Melhor galera Quanto menos energia ele tiver Melhor E vamos tentar Não Por que Na próxima vez de jogar Seu oponente Pedirá todos os efeitos Dos ataques Inclusive danos Feito a esse Nossa Que Pokémon nojento Velho Nossa Me enferrou O cara me ferrou Se eu retornar Caraca Se eu retornar Aqui Não por favor Não dá mano Se eu tivesse retornado E colocado este Bom Teria dado um ataque nele De 100 Velho Ah já era velho Que Pokémon nojento Esse Regice dele Só Complicou A minha vida Ainda bem que eu Tinha colocado na cartinha Veio todos Todos os Bom Agora É vai ou vai Agora é vai ou vai No sério Na moral Bom Vamos Vamos ver o que vai dar Aqui Vamos atacar Boa Ataquei com 100 E boa Uma sorte Para nós A sorte está Do nosso lado Tiramos uma energia Atacamos com 100 E nós só vamos sofrer 50 de dano Bom Vamos Ah mas Nossa Mano sério Não sei o que é que eu faço Vou perder a jogada Aqui Ah velho Que pancada Que ele vai me dar Agora Nossa Mano Nossa Velho Que sustento Vai Bom Escapamos Por um tri Escapamos Gente Espera Espera Vem cá Vamos ter que recuar Vamos tentar jogar Na estratégia Aqui Ah vai embora Energia de planta Boa Boa Vamos ficar tranquilo Velho Vamos tentar Ficar tranquilo Olha só Olha que jogada Que eu vou fazer Agora Isso E vamos atacar Com 120 Toma Nós vencemos Mais um pokémon Dele Nossa O jogo Tá quase Empate O jogo Tá quase Empate Nós estamos Com um pokémon Sem dano E ele agora Vem com o Kyogre É tudo ou nada Ele vai ter que colocar Ah não Mentira Caraca Ele ganhou Caraca Por que ele vai jogar É só atacar Só atacar Ele ganhou Bom gente Mas é isso Infelizmente Hoje nós não ganhamos O cara Veio muito bom Não sabia que ele ia ter essa carta Mas tudo bem Ele teve a carta Ele tinha a carta certa Para me vencer E ele me venceu Bom Eu só desejo Boa sorte Para ele E para vocês galera Já sabe se gostou do vídeo Deixa seu like Para nos ajudar Colabora com a gente Beleza E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Cara Eu estou tentando regularizar Aqui o meu PC Para a gente regularizar As postagens de vídeo Não é porque eu não quero Estou com muitas ideias Eu quero trazer Muita gente Para gravar comigo Mas eu estou com um problema sério Que é o meu PC Que está dando bronca Mas vamos consertar isso aí Beleza No mais Muito obrigado por tudo E até a próxima galera Valeu